O corpo de Warley Alves da Rocha, de 25 anos, foi encontrado e resgatado pelos bombeiros na noite dessa terça-feira no rio Piracicaba. O jovem desapareceu durante uma enxurrada na madrugada do último domingo na comunidade da Barra Alegre, em Antônio Dias. A Gisele está de volta para repercutir, Gisele, esse caso. A gente falava, né, Gisele? Fica com expectativa de poder encontrar a pessoa com vida, mas na medida que vai passando o tempo, fica remota essa possibilidade, né? Muito remota, né, Nico? Infelizmente. Mas a família agora vai poder encerrar pelo menos esse ciclo de angústia, de ansiedade que fica aí, sem saber o que aconteceu. Então, o corpo de bombeiros acabou resgatando o corpo do Warley Alves da Rocha, de 25 anos. Nesta terça-feira, o corpo do rapaz foi visto por moradores que moram perto do rio Piracicaba, em Coronel Fabriciano, e eles foram fazendo a visualização do corpo até Timóteo, onde o corpo de bombeiros resgatou o corpo do rapaz. O Warley, né, ele foi levado por uma forte enxurrada que atingiu Antônio Dias no fim de semana, na madrugada de domingo. A enxurrada atingiu a casa dele, inclusive os pais deles, dos pais do Warley, foram resgatados pelo corpo de bombeiros durante a forte enxurrada, mas o Warley, infelizmente, não conseguiu se salvar. E agora, né, o encerramento desta triste história de mais uma vítima em Antônio Dias, o Warley é a segunda vítima fatal dessas tragédias, né, que ocorrem durante as chuvas aqui na região do Vale do Aço, viu, Nico? Pois é, Gisele, muito triste, viu? Muito triste mesmo, obrigado por sua informação. A gente renova mais uma vez, né, os sentimentos de pesar os familiares aí. Vida longa ao povo de Antônio Dias. Obrigado, viu, Gisele, daqui a pouquinho você está de volta, né? A gente fica até meio que deprimido, né, com essas notícias.